Você vai sofrer muito mais Do que eu já chorei Você vai Você vai pedir pra voltar Como um dia eu pedir Você vai Você vai saber muito mais Do que eu quanto dó Você vai Carinho, amor, mais amor Você vai me pedir E eu não dou Embora eu padeça e amargue a paixão O perdão eu não dou Nas noites de frio você Vai pedir a caça E eu não dou O orvalho abrigou-se em meu peito E perdão eu não dou O orvalho abrigou-se em meu peito Carinho, amor, mais amor Você vai me pedir E eu não dou E eu não dou Embora eu padeça e amargue a paixão O perdão eu não dou Nas noites de frio você Nas noites de frio você Vai pedir a caça E eu não dou O orvalho abrigou-se em meu peito O orvalho abrigou-se em meu peito E perdão eu não dou O orvalho abrigou-se em meu peito